Pessoal, o prefeito Marcelo Bellinati deve anunciar oficialmente nesta semana o Alex Canziani do PSD como o novo presidente do IDEL, que é a CODEL, o Instituto de Desenvolvimento de Londrina, antigamente era CODEL, era a companhia mudar o nome para a IDEL. O Canziani ocupou a Secretaria de Governo da Prefeitura até março, quando ele saiu para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná nessas eleições. Ele teve 28.652 votos, não se elegeu, ficou na quarta suplência apenas. Até agora, a Prefeitura de Londrina também não soltou uma nota oficial sobre essa situação. Mas nos bastidores, a notícia já está confirmada, eu até falei com o Alex e ele confirmou que vai assumir esse cargo. E o atual presidente da CODEL, que é o Bruno Biratã, pode ir para a COAB, no lugar do Luiz Cândido, que é servidor de carreira lá da companhia. Vamos aguardar o anúncio oficial. Mas eu não tenho dúvida que, confirmada essa informação do Alex Canziani ir para a CODEL, o grande desafio dele vai ser colocar aquela cidade industrial que já virou meme, que já virou motivo de chacota na cidade e até em algumas regiões do Paraná, colocar aquilo para funcionar, colocar indústria naquele lugar, colocar um condomínio industrial, não sei qual o nome, mas colocar aquilo para gerar emprego, gente. Não é possível. Vocês se lembram, no começo do ano, veio o governador, prefeito, fizeram aquela festa lá, contrataram uma empresa para fazer a infraestrutura, a empresa não deu conta. Frequentemente, o jornalismo aqui da Tarobá mostrou, ao longo do ano, que a obra não ficava pronta nunca. Resultado, a empresa caiu fora e está lá na Zona Norte, você vai ali para Saúl Eukinde, como quem se dirige a Cambé, chega lá, está aquele lugar abandonado. Poderia estar cheio de indústria por lá. Nós já temos um complexo ali perto, com alguns centros de distribuição, galpões logísticos e ali poderia também estar. Então, grande desafio do Alex Canziani e se ele realmente for para a CODEL, conforme foi anunciado no final de semana e nós confirmamos ontem a informação com ele, ele assumindo lá oficialmente com o prefeito, eu vou trazê-lo aqui no programa para saber isso. Ah, e o pessoal perguntou também, inevitável. E a iluminação de Natal, vai ficar como é que está? Vai ficar lá quase nos 6 milhões de reais? Como é que vai ficar essa situação? Isso também. Será que já está consolidada? A licitação já foi feita? A empresa já está trabalhando para começar a instalar daqui a pouco a iluminação de Natal na cidade? Tudo isso nós vamos questionar aqui. Vamos lá. Vamos lá.